Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma dica do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer a troca de um solado de coturno. Tá com o solado todo danificado, como vocês estão vendo aqui. Já partiu. Percebe que ele não tem nem a trissola. Talvez por isso ele acabou partindo. Como você vai fazer essa troca desse solado? Como você vai comprar esse solado? A primeira coisa que você tem que fazer é remover essa sola velha. Esse solado velho vai ter que ser removido, você tem que tirar. Você não tem como você comprar um solado desse, pra esse, pra essa bota, levando assim ó, ou então ir lá simplesmente pedir o solado pela numeração. Não, não faça isso que você vai ter problema. Primeiro você vai, percebe que ele tem uma costura, a gente vai cortar essas costuras, todas essas costuras, e você vai remover esse solado, certo? Você vai remover e vai levar só a parte do couro, sem essa sola velha. Não vai precisar levar essa sola velha que não vai servir pra nada, tá bom? Também não adianta você falar assim, não, eu vou tirar e vou levar só a sola. Não, você tem que levar o coturno, a parte do cabedal, certo? Então a gente vai remover essa sola velha, cortar esses pontos, vai ficar mais fácil pra você remover. Ó, você vai tirando aqui, vai saindo com mais facilidade, certo? Então eu vou, ó, ficando bem mais fácil pra você tirar. É simples, não é nada difícil que você não possa fazer. É simples, ó, porque a gente já cortou bastante pontos, então vai ficar mais fácil pra você. Ó, pronto, já removi o solado velho. Olha aí, a gente vai levar essa parte aqui agora pra comprar o novo solado, certo? Ok, eu já fiz isso. Eu peguei, levei ele pra o outro pé, eu tirei, levei pra loja, certo? E comprei. E agora eu vou mostrar pra vocês. É muito fácil, quando você chegar lá, ele vai te dar alguns solados pra você experimentar. Vê o tamanho, pra você colocar, pra você fazer a medida. Porque nem sempre a numeração vai bater certo. É o solado Elite, certo? Da Amazonas. Muito bom esse solado. Aí eu já fiz a medida. Foi o que mais se aproximou, certo? Foi o que mais se aproximou. Então ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Essa bota vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Então agora a gente vai lixar esse solado por dentro. Vamos lixar essas abas aqui, porque a gente precisa colar exatamente na marca antiga, na marca do solado antigo. Firmeza? Tchau, tchau. Pessoal, aqui já fizemos a colagem desse solado, tá? Agora a gente vai fazer o processo de costura. A gente vai reforçar com costura. Mas o solado aqui já tá pronto. Beleza? Agora a gente vai costurar. E dá uma hidratada aqui nele, pra deixar ele mais com a cara melhor. Beleza? Vamos lá. Vou dar só uma prensada aqui nos cantinhos. Pra gente poder costurar ele todo. Tá bom? Vou acelerar o processo de costura. Pra assim a gente ser mais breve. Beleza? E vocês verem o resultado final aí. Depois que eu dar o tratamento. Depois que eu arrumar ele todo. Valeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí, meus amigos. Aqui está o serviço finalizado. O solado já foi colocado. Vocês estão vendo aqui, ó. O solado novo. Todo costurado em volta. Como eu falei pra vocês que é o costurar. Ó. Esse serviço já reforçado. Dá uma segurança melhor. E faz com que esse solado não descole. Porque por mais que a cola passe o tempo e acabe vencendo o prazo da cola. A costura faz com que não solte do solado. Firmeza? Então, olha aí a qualidade do solado. O solado justamente pra cauturno. Aqui está o solado velho. Né? Que estava na bota. Ó. Todo já destruído. Todo gasto. E tem uma vantagem. Agora a gente vai dar um tratamento nessa bota. Dar um tratamento nesse couro. Pra ficar igual o outro pé que eu já fiz. Olha só. Nós já demos uma renovada nela. Olha aí. Como é que fica depois o tratamento feito. O serviço fica bem legal. Tá? É... Fica com qualidade. A gente dá uma restaurada nessa cor. E olha aí. Bem original. Como vocês estão vendo. Olha só. Olha como ficou. A costura. O cabedal. Olha a qualidade do solado. Tá? Então é um serviço bem... Bem legal. Que com certeza vai valer muito a pena. Se você quiser recuperar aí o seu coturno. A sua bota. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês gostaram dessa dica. A informação desse vídeo era pra mostrar pra você. Como você faz a troca de um solado. Primeiro você remove o solado velho. Como eu fiz com esse caso. Nesse caso aqui. Depois você leva na loja de produtos pra sapateiros. Se você tá em Salvador, na Bahia. Você pode procurar aqui a casa de sapateiros. Que está na madeira do Taboão. Próximo ao Pelourinho. Se você tá em outros estados do Brasil. Você pode entrar em contato com a casa de sapateiros. Que eles enviam pra vocês. Ou em São Paulo. No bairro da Lapa. Tem a casa Romeu. Que também trabalha com esses produtos. Tá bom? Então vocês podem procurar essas lojas aí. Que eles vão fornecer esse tipo de solado pra vocês. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal. Curta esse vídeo. E compartilhe essas informações nas suas redes sociais. Um abraço a todos. E até a nossa próxima dica. Valeu. Tchau. 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 Tchau.